Boa tarde, Medina, BR-116, 18 de novembro de 2023, exatamente agora são 15 horas e 42 minutos, 15 horas e 42 minutos, dia 18 de novembro de 2023, BR-116, Medina, sentido Vitória da Conquista. Um abraço a todos vocês que estão aí me acompanhando, me seguindo. Senhor Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, o poder que há no sangue do Cordeiro, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles que estão me acompanhando, me ouvindo, me assistindo. Aqueles que estão agora, Senhor, olhando esse vídeo, que o Senhor possa tocar na alma, no espírito e no coração deles, e que eles recebam a paz do Senhor da Tua presença, meu Deus. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desesperados, precisando de um toque santo do Senhor, pela Sua misericórdia, Pai, vai e toca no mais profundo da alma deles, estejam com eles passando por esse vale, porque assim, Senhor, eles vão vencer em nome de Jesus. Assim como o Senhor esteve com aqueles três jovens dentro da pornalha ardente de Nabu do Anosor, esteja com eles também, Pai, passando por esse vale. Esteja comigo também nessa viagem, em casa, em todos os lugares que eu estiver, por onde eu passar, Pai, a Sua onisciência, a Sua onipotência, a Sua onipresença, porque a Sua Senhora é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Então eu peço, Senhor, que o Senhor esteja comigo agora, nesse momento, mas também esteja tocando na alma e no espírito, desde que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Jesus, aqueles que se pediram para me orar por eles, para aqueles que eu prometi orar, Pai, socorro a eles, Pai, em nome de Jesus, faça com que eles sintam um refrigério na alma, uma tranquilidade, uma segurança, porque nós só estamos seguros no centro da vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim seremos guardados e reservados para o Senhor, para o dia do Senhor, através do Teu Filho Santo, Jesus, porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, e ninguém vai mesmo, meu irmão, só Jesus Cristo abriu as portas do céu para nós, ninguém mais morreu e ressuscitou, a não ser Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus. Se Deus não comprou nenhum Seu Filho Unigênito, para que todo que é nele, para que ele morresse na cruz por mim, e por todos aqueles que nele creram, então como ele vai poupar a sua vida? Então, pela sua misericórdia, você está aí, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui, e assim nós vamos buscar no Senhor. Meus irmãos, todos, todo lado, todas as pessoas da face da terra, hoje estão reclamando do calor, estão aí falando do calor, outros reclamam, outros dizem que está muito difícil, realmente, meu irmão, mas vai vir dias difíceis, mais difíceis do que hoje. Imagina daqui o ano que vem, como está mais quente ainda, o outro ano, o segundo ano mais quente, o terceiro ano mais quente, e cada dia, cada ano, vai só esquentando cada vez mais. E imagina daqui cinco anos, como que está o calor. Essas plantas que nós estamos vendo aqui agora, vai estar tudo mortas, torradas, e as águas vão secando tudo, porque a terra passa a gastar mais água, as plantas, o ser humano passa a usar mais água, e aí vai acabando, vai acabando, vai acabando, imagina o caos que vai estar daqui cinco anos. Então, só a misericórdia de Deus pode nos ajudar, porque ele pode, um calor desse aqui, ele pode esfriar o tempo, mandar chuva, molhar a terra, encher os rios, como está lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, arrasando com água, mas no Pantanal está seco. No Pantanal, o gado já está morrendo, as pessoas já estão sentindo a falta da água, até para tomar. Então, é dessa forma que nós vamos viver. uns lugares cheios de uma coisa, outros lugares em falta de outra. Mas isso, gente, tudo vai acontecer segundo a vontade do Pai. Tudo segundo a vontade do Pai. Não tem homem nenhum, não tem macho nessa terra, que impede de acontecer aquilo que Deus já escreveu no passado, alertando-nos que nós deveríamos buscar Ele primeiro. em todo momento, em toda nossa vida, deveremos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se nós estamos buscando em Deus e a sua justiça, então nós seremos protegidos, guardados, aliviados do sofrimento. Porque mesmo que venha o sofrimento da carne, aí Deus nos arrebata, nos leva e nos volta para o pó, para que esse corpo não sinta a aflição desse mundo. Assim, Ele nos leva para morar com Ele antecipadamente. Então, assim, meus irmãos, nós temos que fazer de tudo, buscar no Senhor, servir ao Senhor, estar no centro da vontade do Senhor, que é o lugar mais seguro hoje na face da terra e no céu e em todo lugar. o lugar mais seguro do planeta é no centro da vontade de Deus. Porque só vai acontecer, só vai alcançar você aquilo que Deus permitir. Aquilo que Ele não permitir não tem míssil, não tem presidente, não tem homem nenhum na face da terra que possa te atingir, se Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Amém? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e que a graça do poder de Deus esteja no coração de cada um, em nome de Jesus. Meus irmãos, dia 14, me parece que é dia 14 ou dia 15, eu fiz um vídeo vindo de lá para cá. Eu até passei aqui filmando, fui até no Pontos Volantes. Comecei lá no Poço Faizão, na divisa, para cada divisa, fui até no Pontos Volantes. Mas, eu preguei o Evangelho de Cristo. Eu falei da Palavra de Deus. Mas, porém, teve um seguidor, que eu não sei se ele é seguidor, né gente? Mas, talvez ele entrou no canal só para criticar, né? Talvez. Eu penso assim, né? Mas, não tem problema. Se não tiver divergências, a gente não sabe quem é bom ou quem é ruim. Se não tiver divergências, a gente não sabe o caminho que está seguindo, né? Então, tem que ter divergências sim. Ele me chama de Xará. O nome dele deve ser Geraldo, né? Eu coloquei a mensagem dele no topo aí do vídeo, para quem abriu o vídeo ver a primeira mensagem aí. Por favor, leia lá e depois vocês me comentam aí. Esses que tem meu zap, comenta lá no zap, não tem problema não. Mas, se você quiser comentar também no vídeo, no próprio vídeo, pode comentar, que eu vou ler lá o seu comentário, tá bom? Ouça, veja, leia direitinho o que ele mandou, né? O que ele falou. E deixa também a minha resposta, né gente? Porque tem a crítica, mas também tem a defesa, né? Mas, tudo dentro da palavra de Deus, dentro do padrão especial de amor ao próximo, né? Ninguém está extinto. Nós temos que amar até os nossos inimigos. Então, não estou considerando ele como inimigo, eu estou só te falando da crítica, né? Enquanto... Amém. Perdão, gente. Porque aqui nesse canal, gente, nós temos católicos, nós temos espíritas, nós temos... Eles chamam de evangélicos, né? Outros servos de Deus, verdadeiramente servos de Deus, outros protestantes, etc. Nós temos várias religiões, né? Aqui nesse canal, eu tenho vários seguidores que servem as suas religiões. Eu não sou contra, não, meus irmãos. Não sou contra. Eu prego o evangelho. Agora, se o evangelho machucou você, você está na contramão do evangelho, né? Mas se ele te preencheu, porque é espiritual, né? Se ele te deu alegria, te deu paz, trouxe paz, te trouxe tranquilidade, segurança, Então, é o evangelho de Cristo, tá? Então, vocês que são de outras religiões, eu recebo vocês todos aqui com carinho. O que a Bíblia diz, Jesus falou que nós tínhamos que orar para os nossos inimigos. Então, eu não considero vocês de outras religiões inimigos, não, hein? Eu considero vocês meus irmãos em Cristo Jesus. Porque um dia, nós vamos desfazer essa carne aqui e vamos subir em espírito. E vamos encontrar com ele nos ares, que está lá em 1 Tessalão do Anossense, capítulo 4, versículo 3, 18, em 1 Coríntios também fala que nós vamos receber um corpo glorificado e vamos encontrar com ele. Então, se nós vamos encontrar com ele, por que divergências, né? Ah, porque se é de religião tal, porque a religião não salva ninguém, meu querido. Não! A religião é só um meio de buscar a Deus, de unir com Deus. Mas tem religião que leva você para outro lado e não para o lado de Deus. como aqueles magos que foram procurar o menino Jesus quando Jesus nasceu. Maria e José estavam lá em Belém, da Judéia, né? E ali eles saíram da terra deles e foram procurar o menino, que a estrela aqui estava guiando eles. Quando chegou no meio do caminho, a estrela sumiu. A estrela sumiu. E eles acharam que o menino estava ali no Palácio de Heróis. Chegaram, humildemente, perguntaram ao Heróis, olha, nós viemos adorar o Messias, o menino Jesus. Porque nós vimos o sinal e a estrela, ela estava nos guiando e chegou ali naquele cruzamento ali. Ela sumiu. Então, nós imaginamos que onde está o nosso Mestre? Onde está o menino Jesus que veio para salvar o mundo? Heróis, gente, era o maior inimigo de Jesus. Olha para você ver. Foi procurar Jesus na casa do inimigo. Só estou dando, gente, uma pinceladinha aqui, tá? Foi procurar Jesus na casa do seu maior inimigo. Aí Heróis recebeu. Eles bem, acolheu eles, mas ele foi e fez uma reunião secreta com seus adivinhos, né? Seus adivinhos, seus profetas, seus cediceiros, né? E perguntou a eles onde era que ia nascer o menino Jesus. Onde tinha sido? A profecia dizia que o menino Jesus ia nascer aonde? E eles disseram em Belém da Judéia. Ó. E aí eles veem cá e qual é a previsão do tempo para nascer? E aí veio cá e perguntou os magos quando é, quanto tempo tinha que eles tinham visto aí os sinais, os sinais do menino. E aí eles voltaram para lá. Heróis falou, ele vai lá e adora eles e vem me falar onde é. Eu também vou lá para adorar, mas Heróis queria matar a criança, gente. Heróis queria matar a criança. Ele não queria adorar a criança verdadeiramente, ele queria matar a criança. Mas, e liberou os magos. Mas os magos, quando chegaram no meio do caminho, foram lá, adoraram, fizeram tudo, fizeram, levaram, entregaram lá os seus presentes, né? Os seus pecumes. quando eles estavam voltando, o anjo do Senhor avisou eles, olha, volta para o outro caminho que o Heróis quer matar a criança. Ele é o maior inimigo da criança, do menino Jesus. Olha, eles foram procurar exatamente na casa do maior inimigo de Jesus. Por pouco, né? Eles voltavam e falavam, Heróis ia lá e com o seu soldado, e matavam o menino. Mas só que, movido pelo Espírito Santo, né? O anjo do Senhor avisou eles que voltassem por outro caminho. Porque Heróis queria matar a criança. E eles voltaram por outro caminho. Quando Heróis confiou que eles tinham voltado por outro caminho, o que eles fizeram? O que ele fez? Ele, ele deu ordem. Ele selou com o seu anel uma lei para matar todas as crianças de dois anos para baixo. Olha, Heróis, rei de Israel, né? Então, rei de Jerusalém, ele deu ordem para que matasse todas as crianças de dois anos para baixo. Dois anos para baixo, tinha que matar tudo. E aí começaram a matança. A maior carnificina de criança foi nessa época. E ali começou a matar a criança para atingir Jesus. Mas, o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, apareceu para José à noite e disse, pega o menino e a sua mulher e vai para o Egito. Olha, para a casa do inimigo ainda no Egito. O Egito também era uma casa do inimigo anteriormente. O povo era escravidão lá. E fica lá até eu te avisar. José, obedecendo o anjo, arriou a sua jumenta, montou a mulher, a Maria, e colocou o menino sobre ela e partiu para o Egito. Ficaram lá quatro anos. Aí, quando Heróis, o grande, morreu, ele, o anjo do Senhor apareceu, José, no sonho, disse, olha, agora volta para Jerusalém porque aqueles que levantou contra a vida do menino já morreram. Mas aí, quando José voltou para Jerusalém, ele, ele, para Galíria, ele, ele encontrou com Heróis Antipas que era, que era rei Jerusalém e o Heróis de Filipe, Heróis de Filipe, e o Heróis de Antipas era rei da outra cidade que agora não me lembro mais. Só sei que ele ficou com medo e foi parar lá em Nazaré, na cidade de Nazaré, Beira Mar. Na cidade de Nazaré, ele ficou por lá, ele e a criança e a mulher e Maria. E ali, Jesus cresceu ali em Nazaré da Judéia, né? Nazaré. Ele foi, estava se cumprindo, gente, as profecias, tá? Estava se cumprindo as profecias, estava tudo se cumprindo certinho, né? E ali, Jesus cresceu ali em Nazaré da Judéia. Então, gente, quando, às vezes, aí eu falo aqui, né? Que eu, olha, eu não prego a religião, eu prego a palavra. Então, agora, se a palavra mexeu com você, você tem que conversar com Deus, porque Deus é que, é responsável pela palavra. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Falando conosco. É a palavra de Deus falando conosco. Então, se é a palavra de Deus falando conosco, eu não vou discutir com você, quer dizer, discute com Deus, então, né? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, gente, muito poder, tem todo poder, tá? Então, eu respeito cada religião, cada pessoa, ser humano, eu respeito, tá? agora, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, ela corta medula e espírito e alma, né? Então, eu quero ficar com a palavra de Deus aqui, sem ofender ninguém, tá? E esse jovem, esse moço que criticou, eu, se eu falei alguma coisa que prejudicasse ele na religião dele, eu pedi desculpa a ele lá na mensagem, eu pedi desculpa a ele, me desculpa, porque às vezes a gente fala as coisas também, gente, e não percebe, aí ofende, né? Mas, eu creio que eu não ofendi, não, né? Eu não falei diretamente pra ele, nem pra ninguém, né? Não citei nome dele, não citei nome de ninguém, tá? Mas aí que Deus tem a misericórdia, né? E alcança ele, e faz com que ele reflete, né? Pra que ele possa refletir aí, refletir aí na graça de Deus, e que ele entenda aí o que eu quis dizer na mensagem, eu não quis ofender nem ele, e nem ninguém, ao contrário, eu oro por todos, tá? Eu oro por todos, pelos meus amigos, pelos meus inimigos, e pelos críticos também. A crítica, gente, ela tem que aparecer, porque ela aparecendo, você, você, fica mais fácil você descobrir onde está o problema, onde não está o problema, quem é, quem não é, entendeu? Se não tiver crítica, né? Igual no tempo de Jesus, sempre levantava lá os fariseus, os caldeus, os jabuseus, e outros, mais outras nações, que tinha outras religiões, né? Na época, e na época de Jesus, tinha várias, tinha muitas religiões também, religiões judaicas, né? Muitas, muitas, mas Jesus veio trazendo a palavra de salvação, ele não estava preocupado com a religião de um, a religião de outro, igual, e eu não estou preocupado, eu quero pregar o evangelho, que o Espírito Santo de Deus, leva essa palavra no coração de cada um, do espírita, do católico, né? Que eu já fui católico também, tem minha família, muita gente católica, então não desfaçam, eu respeito, agora só, que se a palavra feriu você, você tem que fazer um levantamento, o que aconteceu com você, tá? Porque aí a palavra de Deus, é Deus que está te tocando, não é eu, tá bom? Então eu peço entendimento, eu peço perdão aí, se eu falei alguma palavra lá, de ferir-se, né? Mas eu creio que não, porque eu não falei nome dele, eu não citei nome de, né? De pessoas, né? Por isso que eu creio que eu não feri, tá? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né gente? Mas que Deus possa abençoar a vida dele, abençoar a vida de cada um que está me ouvindo, em nome de Jesus, que o sangue do cordeiro derramado na cruz, ele não foi derramado só para uma religião, só para duas religiões, só para três religiões, não, ele foi derramado para o ser humano, para o ser humano que crê na obra de Jesus na cruz do Calvário, se você crê, você será salvo, Jesus disse, olha, aquele que crê, será salvo, olha, e tipo, todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura, e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aquele que crê e for batizado, será salvo, então, é a palavra de Deus, não é a minha palavra, eu estou só pregando, eu estou só falando, consumidor, a palavra de Deus, agora, eu não sou o autor da palavra, o autor e consumidor, consumidor, consumidor da palavra, é o Espírito Santo de Deus, é ele que nos traz na memória hoje, é ele que nos traz no nosso coração, é ele que nos irriga, com o poder do Espírito de Deus, para que nós possamos, se converter, e ser salvo, em Cristo Jesus, porque Jesus disse, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém venha ao Pai, a não ser por mim, ninguém vai chegar lá, diante do Pai, a não ser passar por Jesus primeiro, aceitar a obra dele, na Cristo do Palmeiro, concordar com ele, aceitar o poder, a palavra dele, e andar debaixo da tua palavra, porque um dia, Jesus pregando na sinagoga, chegou sua mãe, seus irmãos, e aí ele estava cheio de gente, ele não tinha como entrar, e aí alguém avisou ele, mestre, sua mãe, teu irmão, tua família está ali fora, e quer falar contigo, ele disse, quem são minha mãe, meus irmãos, minha família, a minha mãe, meus irmãos, minha família, são estes, que ouvem e praticam a palavra de Deus, então é Jesus que falou, não é eu gente, eu só estou repetindo aqui, então quer dizer, que nem Maria, que foi selecionada, no meio de um monte de mulheres, bem-aventurada, a mulher que foi mãe, do filho de Deus, bem-aventurada, então, observa para você ver, nem Maria, que era a mãe de Jesus, que deu a luz, trouxe ele a esse mundo, nem Maria, se ela não praticasse a palavra, ela não fazia parte, da família de Jesus, quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha família, minha mãe e minha família, minha mãe, minha família e meus irmãos, são estes, que ouvem e praticam a palavra de Deus, quer dizer, é ele que está falando, não sou eu, e é verdade, porque a palavra de Deus, ela não veio separando, nem Maria, que foi bem-aventurada, que foi escolhida por Deus, foi abençoada, ela foi abençoada, a gente já foi escolhida, no meio de tantas mulheres, né, ela foi escolhida, ela era virgem, ela escolheu, ela foi escolhida, para receber o Espírito Santo, envolver com ela, e ela gerar Jesus, que é o filho do Deus, todo poderoso, porque Jesus teve pai, teve não, ele tem pai no céu, mas ele não tem mãe, aqui na terra ele teve mãe, mas não teve pai, José era padrasto, então nós vamos respeitar a gente, como Maria e como mãe, vamos respeitar José, como padrasto, como pai representante, na paz da terra, mas Jesus ele é o próprio Deus, Deus que esvaziou da sua glória, que não tinha paz, ele não tinha corpo, ele era Espírito, ele esvaziou da sua glória, se fez carne em Maria, e nasceu Jesus, e ali ele voltou para o pai, quer dizer, o corpo de Jesus, voltou para, voltou, foi desfeito, porque ele não nasceu de mão, na mulher, ele nasceu do Espírito Santo, e de uma mulher, então o corpo dele, não viu o pecado, então por isso, que o corpo dele, não voltou para o povo, ele foi transformado, ele recebeu um corpo glorificado, aquele corpo que passa a porta, para lá e para cá, sem abrir, aquele corpo que passa, parede para lá e para cá, sem abrir lugar, entendeu, passa dentro do fogo, não queima, passa dentro da água, não afoga, porque ele recebeu, um corpo glorificado, aquele corpo humano, que gerou de Maria, ele foi transformado, num corpo espiritual, glorificado, a glória de Deus, para entrar na glória de Deus, tem que ser glorificado, tem que ser um corpo glorificado, o corpo da carne, do pecado, não entra, então Jesus não tinha pecado, porque ele não nasceu, de um homem ou mulher, como eu e você, ele nasceu de Deus, do Espírito Santo de Deus, com uma mulher virgem, uma mulher que não tinha, olha aí gente, que pega o perigo, olha isso, lombada, não tem visão nenhuma, eu não tenho visão, ele não tem visão, e ele enfiou e corre, olha aí, olha o outro também, olha aí, olha aí gente, olha aí, pouco tempo morreu um queimado, não é como um seno mesmo, olha aí, olha aí, 90 quilômetros, olha aí, isso aí mata os outros e morre, pouco tempo morreu um queimado, para lá de pontos volantes, entrou para passar desse jeito aí, aí bateu num tanque, por causa do tanque, tirou a cabine fora, e ele pegou o fogo, morreu queimado, e matou o pessoal do automóvel, também que morreu queimado, tá, olha lá, isso aí, é como um seno, agregado né, vocês estão vendo aí, marca bem, tá gente, aqui é o trevo de novo, de pedra azul, tá gente, trevo de pedra azul, quero deixar um abraço aí, para o Carlos, de pedra azul, ele mora em São Paulo, mas, ele pede para mandar um alô, para ele sempre, eu esqueci o sobrenome dele, agora, acho que é Carlos mesmo, tá, um abraço especial para você, viu meu irmão, que a graça de Deus, esteja contigo aí, em nome de Jesus, também, então é mais muito bonita, olha, olha para você ver, gente, esses caras é loucos, nossa, esfria a alma da gente, tá, porque numa lombada daquela ali, já ponta uma carreta daqui para lá, descendo, cabo de descer aqui na velocidade, encontra coisa na lombada, na lombada, o que que vai fazer, vai jogar em cima de mim, vai jogar em cima de mim, né, dá um risco, é isso que eu falo, que está dando medo, fazendo medo da gente rodar, porque esse pessoal não respeita nada, se eu estivesse a 50, a 100 quilômetros, eu tinha saído para o acostamento, voltou 90 quilômetros, como é que eu vou sair para o acostamento, aí um, um degrauzinho ali, eu tomo aí, né, 90 quilômetros, eles passam daquele jeito ali, desespero da nada, aí acaba ficando pelo meio do caminho, e matando os outros ainda, que Deus tem misericórdia deles, toca no coração deles, que eles reflitam, e não é assim, colocando a vida dos outros em risco, se dá para passar, passa, tranquilo, mas se não der, a gente aguenta, espera, porque tudo tem seu tempo, né, Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, olha, há tempo para tudo debaixo desse céu, há tempo de plantar, mas também há tempo de colher, há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer, debaixo desse céu, porque há tempo para tudo, né, e a graça de Deus alcança ele, a misericórdia de Deus, esteja no coração deles, que eles reflitam, né, olha, não vamos fazer isso mais não, vamos corrigir em quanto é tempo, né, porque eu não estava devagar, eu estava a 90 km, então, quer dizer, poxa, não tem como, não tem explicação, e a rodovia aqui, a velocidade máxima é 90, é 80, mas se você tiver 90, né, ainda é aceitável, mas, eles estavam mais, 100, né, o antepassado, do jeito que está ali, né, mas está bom, deixe para lá, né, é bom que vocês veem aí, o perigo, né, que na hora que você estiver na estrada, final de ano aí, gente, não fica na frente desses caminhões, automóveis, comente, né, se vocês estão de automóvel, é rápido demais para sair fora, acelera, sai fora deles, sai fora deles, ou se eles estão competindo em cima, vocês, 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 diminuiu a velocidade, deixa eles embora, né, igual aqui, deixa eles embora, adiantou não, tá vendo, agora eles vão pegar aquelas duas carretonas ali, né, se não tiver jeito de ultrapassar, apesar que eles vão passar na, na faixa descendo ali, terceira faixa, né, eles vão empurrar para ali abaixo agora, mas é preocupante, gente, preocupante, porque Deus tem misericórdia, né, em nome de Jesus, aqui tem a terceira faixa, desando empurrar, o fosco aí abaixo, as carretas do faixa, um ali, 30 metros, de tanque, aqui, aqui dá para passar, qualquer um passar, porque a terceira faixa, mas se vier um outro, na terceira faixa subindo lá, aí já fica perigoso, tá, aí já fica perigoso, tá, e eles estão andando mesmo, gente, 90 quilômetros, como é que eles estão lá embaixo, olha lá, 90 quilômetros aqui, olha lá, ele deu até borracha, olha, a marca do pneu dele, aí, ó, a vez, um fez um L aqui, ó, socorro para dentro do mato, aqui, cheguei na hora, perdeu borracha mesmo, cheguei na hora aqui, esse mato aí, o cara não é como sendo também, mas só o cara era humilde, ele escorregou, no dia aí, eu escorreguei também, mas eu estava mais devagar do que ele, e na hora que eu vi que ele escorregou, ele socou para dentro do mato, aí eu troquei a marcha, pus uma marcha mais forte, tirei o pé, e não acelerei, deixei para acelerar na hora que chegasse no óleo, então eu senti que o motor disparou, acelerei um pouquinho, firmou, passei, aí parei lá, e deu uma força para ele, eu imagino se eles tivessem uma velocidade dessa, desse menino aqui, tinha lascado tudo, lascado tudo, tinha acabado com tudo, tinha morrido, mas ele estava devagar, lá em cima, lá eu vi a hora que ele escorregou, é complicado, gente, mas eu vou deixar aí registrando para vocês, para vocês terem uma ideia aí, tá bom, então gente, depois vocês vão lá, no comentário, leem lá, e me falam depois, tá, o Carlos Antônio de Pedra Azul, é Carlos Antônio mesmo, viu gente, é Carlos Antônio, ele mora lá no Butantan, viu, lembrei aqui, eu quero deixar um abraço para ele, Carlos Antônio, lá de Pedra Azul, mas mora em Butantan, São Paulo, que Deus abençoe ele, um abraço especial para ele, né, o Cínsulo Moraes, né, é o Moraes na BR, né, ele é de Aurora, no Ceará, mas ele mora lá em Mauá, São Paulo, a esposa dele, faz aniversário dia 24 do 11, Deus abençoa a esposa dele, Deus abençoa a vida dele, toda a família, né, que a graça de Deus alcança a vida dela, e que essa data repita por muitos, muitos anos, no nome de Jesus, amém, parabéns aí pelo aniversário, viu, eu não sei o nome dela, né, ele não disse o nome, mas de qualquer forma, ele tá sabendo, ela tá sabendo que eu estou falando, é dela, né, esposa do nosso amigo, Cínsulo Moraes, né, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, e, o Alexandre Cruz da Silva também, gente, ele mora lá em São Cristóvão, no Rio, né, o, teu amigo, é o santo, né, o Elias Santo, o Elias Santo, que passou pra ele, o meu canal, né, que, que informou ele no meu canal, né, o Elias Santo, muito obrigado, viu, Elias, que Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, e, e nós estamos aí, tá, estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém, e um abraço também para o Alexandre, né, Alexandre Cruz, né, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus, e, aqui é São Francisco, gente, tem o posto São Francisco ali à direita, tá, São Francisco pertence a Cachoeira do Pajiu, tá, o Ronaldo Alves, né, de Guarulhos, também, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, Deus abençoe toda a sua família, viu, o Fernando Santos, né, ele mora em Vitória, e, ele fez aniversário antes de ontem, dia 16, ele é filho do nosso amigo Zenayde, lá de Abu, ô Zenayde, um abraço, viu, que Deus abençoe, parabéns aí, viu, Fernando, Fernando Santos, fez aniversário antes de ontem, dia 16, né, Deus abençoe a vida dele, tá bom, a Maria Morena, Aracaju, um abraço especial pra ela também, que Deus abençoe a vida dela, o Geovano de Aracaju, né, manda um abraço especial aí, pra todo o grupo de caminhoneiros, a Roda 116, tá, um abraço especial pra eles todos aí, nossos amigos, sua fé, né, que a graça de Deus esteja no coração de cada um, em nome de Jesus, o Aldo José de São Paulo, o Aldo é muito tempo que me acompanha, um abraço especial pra ele também, que Deus abençoe a ele, o Lourival de Segipto, mora em Pará e Isopo, São Paulo, um abraço, Lourival, Deus te abençoe, a Maria Eliette Nunes, esposa do nosso amigo, meu irmão aí, o Manelzinho, né, de Novo Cruzeiro, que Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe a vida do Manelzinho, de toda a família, né, do Sr. João, seu pai, sua mãe, do Nico, seu irmão, toda a família, Deus abençoe, viu, Manelzinho, um abraço, viu, um abraço especial pra tua esposa também, o Heraldo Cabral também, ele é de Queimadas, na Paraíba, mas mora no Rio, e a tua neta, né, Maria Luíza, né, Maria Luíza, um abraço especial pra ele, e pra tua neta, Maria Luíza, Deus abençoe a sua família, maravilhosa também, que está sempre junto comigo aí, tá, um abraço, viu, diretamente daqui do canal, viajando com a Lobo C, passando aqui por São Francisco, e tem um amigo aí, que é daqui do Poço Novo México, também, que mandou uma mensagem, hoje pra mim, hoje de madrugada, né, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe ele, ele é daqui do Novo México, né, do Poço Novo México, um abraço, viu, meu amigo, nós estamos juntos aí, tá, tô passando aqui agora, daqui dois minutinhos, eu vou estar passando em frente, pro Poço Novo México aí, a Maria Perpetua também, esposa do nosso amigo, Jair, tá de Ponto Novo, um abraço especial, mas mora em São Paulo, gente, ele, eles moram em São Paulo, o Jair tá de Ponto Novo, mas eles moram em São Paulo, um abraço especial pra ele, e pra ela também, a Maria Perpetua tá sempre junto aí, tá, e o Raíl, tivesse lá o Guimarães, um abraço especial pra ele, pra toda a família também, Rafael Silva de Itajuip, e seu pai, né, o senhor Ivanildo, um abraço especial de Itajuip, lá na Bahia, viu, gente, depois de Itabuna ali, descendo a 101, é da esquerda, né, o Adson de Lauro de Freita, né, um abraço especial pro Adson, Deus abençoa, Luiz Carlos de São Paulo, um abraço especial, Tiago, filho do Zé Américo também, né, um abraço especial pra ele, filho do Zé Américo, sua esposa, toda a família, que Deus abençoe a cada um, tá, a Lúcio, sua irmã também, que mora aí no Rio, seus irmãos lá em Sergipe, né, seu Luizinho, seu padrasto, um abraço especial pra todos aí, viu, gente, o Tony, né, de Itabuna, mas mora em Panamirim, Rio Grande do Norte, viu, gente, o Tony, um abraço especial, viu, Tony, Deus abençoe você, meu querido, o Edinaldo Santos, e ele pediu pra mim orar pra ele, pra esposa dele, eu tô orando sim, viu, Edinaldo, eu não esqueci de você não, tá, parabéns mais uma vez aí, pelo seu aniversário, dia 16, antes de ontem, e que a graça de Deus esteja contigo, viu, dia 16 eu não estava viajando, eu estava em casa de folga, né, folguei 16, 17, graças a Deus, dois dias, aí eu comecei a viagem hoje novamente, tá bom, dia 18, um abraço especial, viu, Edinaldo, feliz aniversário aí, viu, o Cíncero Valentim, de Taubaté também, um abraço especial pra ele, o José, o José Grossinho, lá de, lá de Canudo, né, mas mora em Mauá, São Paulo, um abraço especial pra ele, que Deus abençoa aí, essa família maravilhosa, o irmão Antônio, né, Antônio Carlos, de Feira de Santana, mas mora lá em Campinas, um abraço especial pra ele, um abraço especial pro meu querido amigo, Damião de Rui de Ramos, lá de São Bernardo do Campo, e a Simone, esposa deles, essa família maravilhosa, que eu considero tanto, um abraço, Deus abençoa vocês, que a graça e a paz do seu Jesus, enche o seu coração, tá, o Alberto Braga, de Santo Amaro também, um abraço, meu amigo Ademir, lá de Santo Amaro, e a esposa dele, eles são de Rui Barbosa, mas moram em São Paulo, lá de Santo Amaro, um abraço especial pra esse casal maravilhoso, estou orando pra tua esposa, tá, Damião, que Deus abençoe ela, que ela recupera, em nome de Jesus, tá, porque ela tem essa, essa, dificuldade de saúde, mas Deus está no controle de tudo, tá, meu irmão, você que conhece a palavra de Deus aí, você que está sempre aí, orando, nós estamos sempre juntos, no mesmo espírito, tá, buscando em Deus a cura, e a transformação, pra que nós possamos viver aqui, em nome de Jesus, amém, o Severino também, ele é de Pernambuco, mas mora em Santo André, um abraço especial, ele faz parte do Terapina BR, Deus abençoe ele também, que a graça de Deus esteja com ele, a, a Cleusa Siqueira, ela é esposa do meu amigo, Antônio Nunes, Tobaté, eles estão viajando, né gente, pro Nordeste, eles passaram aqui essa semana, eles estão subindo aí, pro Nordeste, é eles aí gente, ó, os malucos aí, da ultrapassagem, o, o Paulo, né, ele é de Sousa, na Paraíba, um abraço especial, pra ele, que Deus abençoe ele, mas ele mora lá em, no Rio de Janeiro, viu gente, ele, lá em Caxias, né, Duque de Caxias, um abraço especial, pra ele, ele que tá querendo a camisa aí, e eu não tive, é, a chance de ir lá, a oportunidade, a oportunidade, lá de fazer a pedida da camisa, mas eu devo fazer, por essa semana, viu gente, porque lá, tava fechado, tá, por causa do feriado, eles emendaram o feriado lá, e aí, tava fechado, tá, eu estive lá, mas tava fechado, então, um abraço especial aí, para o nosso amigo aí, o mecânico da catedral também, o Alonso, né, catedral turismo, Deus abençoe o Alonso aí, e todos os choferes aí da catedral, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu gente, o Isaías de Acaraí, né, ele, a esposa dele, a crionista, um abraço especial, pra esse casal maravilhoso, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, e também gente, o Santo Figueiredo de BH, a sua esposa, o teu filhinho, o Mateus, que nasceu, um abraço especial, pra essa família maravilhosa, que a graça de Deus, cubra cada um deles, em nome de Jesus, tá, a proteja, e livre de todo o mal, de todos os inimigos, e que ele cresça na graça, e no conhecimento, e na estatura, em nome de Jesus, e eu quero também deixar um abraço especial, para o Paulo Miranda, de Bancas no Espírito Santo, o Paulo, um abraço especial pra você, pra sua mãe, a Dona Maria, pra tua esposa, né, Juliana, pra sua filha, pra teu irmão, né, o Jorge Miranda, Marcos Miranda, Sara Miranda, sua irmã, Marlene Miranda, Marieta Miranda, toda a família, receba o meu carinho, o meu abraço, especial, em nome de Jesus, tá, e principalmente a sua mãe aí, que eu considero minha mãe, tá bom, um abraço, meu querido, Deus abençoe todos vocês, tá, o Hércules Augusto, né, de Mojimirim, um abraço especial pro Hércules, que Deus abençoe o Hércules também, tá sempre junto comigo aí, tá, aqui gente, é o entrocamento da 251, tá, nós estamos acabando, de passar no entrocamento, da 116, com a 251, que dá acesso a Salinas, tá bom, vocês que, tá sempre perguntando aí, tô atualizando pra vocês aqui, tá, ali à esquerda, né, vai pra Salinas, Salinas, Montesclare, etc, né, Triângulo Mineiro, São Paulo, né, a maior parte entra por ali, né, 251, a rodovia sem lei, né, eu costumo dizer que a rodovia sem lei, porque lá, gente, vou te falar, viu, só Jesus na causa lá, eu tenho medo da 251, tá, mas que Deus abençoa todos que se tropegam por ela, né, o Edinaldo Santos, né, o Edinaldo Santos, Almeida, um abraço especial pra ele, Luiz Almeida, Rafael Jambeiro, né, e ele mandou um abraço especial pro irmão dele, pros dois irmãos dele, que são motoristas da Águia Branca, né, os dois irmãos dele são motoristas da Águia Branca, um abraço especial aí, que Deus abençoa cada um deles, viu, o Zé Newton, né, e o Marcelo, que são motoristas da Águia Branca, um abraço, viu, Deus abençoa cada um aí, o Flávio Santandré, é, Flávio de Santandré, São Paulo, um abraço especial pra ele também, o Flávio, Deus abençoa ele, o Edvaldo Costa, da Paraíba, mas mora em São Paulo, um abraço especial pro Edvaldo Costa, Eloísa de Juru, na Paraíba, mas porém, mora em Sorocaba, São Paulo, né, gente, aqui ó, na esquerda ali, tem um buraco, que o Ceará, veio semana passada aí, esqueci o nome dele, mas o chama de Ceará, ele deixou até uma rapadura pra mim lá no Faizão, muito obrigado, viu, Ceará, Deus abençoa você, viu, meu irmão, ele bateu no buraco ali, gente, com o Corolla, né, não sei se era ele, tava dirigindo, seu irmão dele, o amigo dele, bateu no buraco ali, ó, e estourou um pneu, né, cortou um pneu, e o outro fez um papo nele, né, maçou a roda, fez um papo nele, então eu acho que, é nesse, tem um buraco aqui, ó, quer ver, eu tô, eu fiz um vídeo aí, semana passada, dessa, e mostrei esse, esses buracos, aí vocês ficam atentos, assim que vocês, passar o, ao entrocamento, tá, dois segundos, fica atento com esses buracos, né, agora o buraco, pega mais descendo, ali, ele aqui, ela é a esquerda ali, tá vendo, de terra, largo de terra, eu creio que ele estourou o pneu, foi naquele ali, ele é mais fundo que os outros, lá pra baixo, né, tem outro aqui, pequeno também, fundo, se for uma pancada, a gente bater dentro, e se bater freando, ainda pior, freando aí, aí que a pancada, é seca mesmo, tá, então, eu quero deixar registrado, pra vocês aí, tá, e ele pediu, né, registra aí, rapaz, aí eu tô registrando, tá bom, o José, né, de Artoga, no Paraná, um abraço especial, pra ele, o Luiz, de Manaus, um abraço especial, o Luiz Henrique, também, de Alencar, de Manuel Venturino, Deus abençoe você, meu irmão, um abraço, viu, e Deus abençoe você, e toda a sua família, o Francisco de Assis Silva, um abraço especial, pra ele, lá de Osasco, São Paulo, e seu filho, João Paulo, e a esposa Adriana, um abraço especial, pra essa família, maravilhosa, que me acompanha, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, amém, um abraço, viu, o Francisco Calderi, também, né, ele é do Ceará, mas mora lá em Ribeirão Pires, São Paulo, Deus abençoe aí, Francisco Calderi, Edilson Oliveira, de São Paulo, também, o Raimundo Anato, né, ele, ele, a sua filha, Joia de Santo, lá de Vaz, em Alegre, no Ceará, mas, porém, mora em São Mateus, São Paulo, Deus abençoe aí, o nosso amigo Raimundo, que a graça de Deus, esteja contigo, viu, e, eu quero também deixar um abraço aí, para a Kenia, Salles, lá de Varginha, sul de Minas, um abraço especial, viu, Kenia, eu te abençoo aí, tudo de bom, e seja bem-vindo ao meu canal, tá, um abraço, viu, o Cícero Valentim, de Taldaté, né, um abraço, e, também, gente, eu tenho, deixar um abraço especial, para o Ademir, ele é de Alagoins, mas mora em São Paulo, ele que fez uma viagem, aí, esse mês passado, aí, ficou aqui na, ficou aqui na casa da mãe dele, em Alagoins, aí, foi no Recife, já está em São Paulo, novamente, um abraço para o meu amigo, você é 10, tá, e, também, gente, o Valdenezes, que ele é da Bahia, aqui, mas mora lá em São Paulo, também, um abraço para o Valdenezes, Deus abençoe você, Deus abençoe também, gente, o Edson, o Edson, ele é de União dos Palmares, lá na Alagoas, mas mora lá em São Paulo, ele, a Érica, sua filhinha, né, de 6 anos, 7 anos, não parece, e a tua esposa também, um abraço especial para essa família maravilhosa, que Deus abençoe vocês, eu amo vocês de coração, de espírito e de alma, que Deus possa abençoar, eu estou orando aí para Deus abençoar a viagem de vocês, que vocês vão, e voltam a uma grande paz do Senhor Jesus, amém? eu quero também deixar um abraço especial, gente, para o João e Neide do Terapia na BR, né, um abraço especial para o João e Neide, que está sempre aí encontrando com o Josa, com o Gilmar, um abraço especial, viu, João, e a Neide também, Gilmar, um abraço especial para ele, toda a família, o Josa, né, o Laércio Coutinho, toda a família aí de vocês, gente, e todos aí do Terapia, né, o Ari, o Joseni, o Reginaldo Barros, o Nilton Felizberto, o Edson Costa, é, família Januário, todos vocês, o Calu na Bahia também, um abraço especial para o Calu, que Deus abençoa, e o Valdeonor também de Mata Verde, mas mora em São Paulo, tá, um abraço especial para ele, o pai dele, o seu Hércules, né, e a sua mãe, minha senhora Pio, Deus abençoa cada um de vocês, eles, é, os pais dele moram aqui, em Divisalé, em Mata Verde, viu gente, Mata Verde aqui, na Divis da Bahia Cominas, viu, e daqui a pouco, eu vou passar no Trevo, lá onde entro para Divisó, de Mata Verde, etc, tá bom, um abraço, eu quero deixar um abraço especial também, gente, para a Dona Raquel, esposo, meu querido, amigo, irmão, Nivaldo, deixa aqui, dia 24 de 11, a Dona Raquel vai completar, mais um aniversário, ontem mesmo eu estava orando, pedindo a Deus para abençoar a vida dela, para abençoar também a vida do nosso amigo Nivaldo, e toda a família, as mentinhas, as mentinhas que são amáveis, não pensam nas meninas que eu amo, então Deus abençoa a vida do Nivaldo, Deus abençoa a vida da irmã Raquel, da tua esposa, e que essa data do dia 24, 11, repito, por muitos e muitos anos, um poder que é no nome de Jesus, amém, parabéns pelo aniversário da senhora, adiantadamente, né, é, porque às vezes, não vou gravar vídeo um dia, e nem em tempo próximo, aí eu vou falando em outros vídeos, para ficar já gravado, tá bom, minha querida, um abraço especial, de um grande admirador de vocês, toda a sua família, e também dia 28, gente, é da Rafaela, a sua neta, sempre quando eles vão encontrar comigo, a Rafaela também vai junto, um abraço, viu Rafaela, que Deus abençoe a sua vida, menina, que a graça de Deus esteja no seu coraçãozinho, que abençoe toda a sua família também, em nome de Jesus, amém, o, o Rosanil, de Pirataia também, um abraço para você, você mais mora em São Paulo, um abraço especial para ele também, o Elis Garcia de Utinga, na Chapada Diamantina, lá perto do, no outro chapéu, Wagner, aquela região ali, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, o Eric Bispo de Serrinha, um abraço, o Vandre, um abraço especial para o Vandre, o sogro dele, o José Lopes, a sua cunhada, Rosilda, lá em Monte Santo, um abraço especial para toda a família aí, o senhor Júlio César, de Feira Santana, e a esposa dele, um abraço especial também, para esse casal maravilhoso, que está sempre junto comigo, viu, o Maurílio, né, o Maurílio, ele é de, da Paraíba, mas mora em São Paulo, né, mora no Rio, mora no Rio, São Paulo, no Rio, um abraço especial, o Apolônio também, lá do Ceará, um abraço especial, lá de Açaré, no Ceará, mora aí no Rio, e o outro Apolônio, ele mora em, no Ceará, viu gente, um abraço especial aí, que Deus abençoe todos vocês aí, tá gente, nós estamos juntos, tá, aqui nós estamos chegando já no Poço Faizão, viu, estamos chegando aqui no Poço Faizão, e, nós vamos passar agora aqui pelo Poço Faizão, né, o povoado aqui, o posto, né, o posto do lado, o posto do outro, esse Poço Faizão, gente, é que eu sempre paro, mas só que agora, eu não vou parar, tá, não vou parar não, porque, para não atrasar um pouquinho, porque eu quero adiantar mais, eu quero ver se eu estou pelo menos em Jequiel hoje, para adiantar mais a viagem, tá bom, então eu quero deixar um alô especial, para tudo aqui do Faizão, né, o Edvaldo, né, o Edvaldo, nós conseguimos comprar um cimento, para ele bater um concreto na casa dele lá, graças a Deus, e ela está morando lá, né, que Deus abençoe a vida do Edvaldo, Deus abençoe a vida também da Marinalva, Marinalva trabalha no restaurante, e ela, estava afastada ainda, fiz uma cirurgia, que Deus abençoe a recuperação dela, que a graça de Deus alcança a vida dela, e todas as outras meninas também, que trabalham, né, na, que trabalham no balcão ali do restaurante, e também os caixos do rosto, hein, são todos gente boa, gente finíssima, atende a gente com o maior carinho, né, que Deus abençoe a cada um deles, em nome de Jesus, aí, faz a mão da direita, faz a mão da esquerda, geralmente eu paro no da direita aqui, ó, pra abastecer, pra tudo, né, pra dormir, geralmente eu paro nesse, desde 2003, que eu comecei a rodar aqui, eu sempre paro aqui, desse lado, tá bom? Não, que Deus abençoe a cada um aí de vocês, e, eu quero deixar também um alô, gente, para o Fabrício, né, lá em BH, Fabrício, um abraço, viu, meu amigo Maurício, é Maurício lá de Ribeirão das Neves, um abraço especial pra ele, pra toda a família também, que Deus abençoe a cada um, e, também tem o Edson de BH, ô Edson, um abraço, viu, Deus te abençoe, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, sempre fazer parte aí dessa, dessa campanha, que eu estou sempre fazendo campanha aí, tá, lá tem a irmã Marilene, que caiu da escada, ela quebrou as costelas, perfurou o pulmão, e desviou a coluna, aí nós tivemos que comprar, uma cama de água pra ela, né, é cama de traniceiro, a irmã, uma irmã da nossa igreja lá, que comprou lá, e nós, nós pagamos, né, e também um colete, né, a igreja comprou um colete pra ela, lá no hospital ainda, que o médico exigiu com rapidez, pra que ela possa, ficar deitada com esse colete, seis meses, então por isso, teve que comprar o colchão d'água, tá bom meus irmãos, isso aí, a campanha, que vocês estão participando, ajudou demais, tá Edson, Edson aí de BH, né, abraço especial pra ele, pra toda a família, que Deus abençoe a todos vocês, viu, e também tem a irmã Ivone, né, a irmã Ivone, tá, tá trabalhando tratamento de câncer, né, nós estamos aí, no intuito de ajudá-la também, que estou ajudando ela aí, todos os dias, todo mês, né, todos os meses, eu ajudo ela, né, eu, quando eu não consigo nenhuma arrecadação, eu ajudo com o meu dinheiro mesmo, tá gente, porque, eu não vou ficar fazendo campanha, pedindo dinheiro pra vocês, todo dia, todo mês, né, não tem como, né, então eu ajudo, né, do meu salário mesmo, e Deus tem multiplicado muito, viu gente, Deus tem multiplicado muito, muitíssimo, tá, eu glorifico a Deus por isso, tá bom, aí meus irmãos, ó, foi remendado, tá, isso aqui, a pista aqui, todo mundo fala, olha, divisa alegre, divisa alegre, filma pra nós, aí ó, aí a divisa alegre, isso aqui era valeta, isso aqui era valeta mesmo, aí estamparam, remendaram aí, ficou assim, tá vendo, um paque, né, uma bombada, agora um fundo, dá um soco, uma suspensão, ó, aí tinha que recapiar tudo, mas não recapiaram, né, isso que vai privatizar agora, aí também, esse pedaço, esse trecho, né, que já privatizou, do Rio até Valadares, o Governador Valadares agora, isso que vai privatizar esse restante aqui, tomara que eles arrumam, né, façam um recapar aí em cima, dessas lombadas aqui, desses remendos, e fica melhor, né, olha aí como é que sacode tudo, sacode tudo, até a cabine sacode, bate, não tem nada que não bate aqui, né, porque um soco desse aqui, um sacode desse aí, não tem como, né, aí ó, então eu quero deixar aí, o meu alô especial, para toda essa galera, que me acompanha, também gente, eu quero o Carlos Dantas, de Aracaju, e a Luciane Dantas, essa família maravilhosa, que eu amo tanto, também, está lá em Aracaju, está sempre junto comigo, todos os dias, quando eu vou lá em Aracaju, eles vão, onde eu estiver, gente, eles vão encontrar comigo, e não esquece de levar o bolo, geralmente, é três bolos, três, quatro, no mínimo dois, eles levam, rapaz, eu como bolo demais, tá, pelo amor de Deus, e também, eu quero deixar um abraço especial, para a Elisângela, Elisângela, um abraço, querida, que Deus abençoe você, eu tenho você como minha filha, tá, não conheço pessoalmente, mas eu tenho você como minha filha, tá, a sua educação, a sua gentileza, a sua sabedoria, tá, que Deus possa, te colocar, no mais alto nível, né, porque, quando Deus quer colocar, coloca, viu gente, Ele levanta, um lixo, para se tornar luxo, tá, Ele cansou de pegar, pessoas pequenininhas, lá no passado, e fazer rei de Israel, né, dava nada pela pessoa, né, mas aí Deus se colocava lá, e pronto, e ali era a autoridade máxima, e que parte da graça de Deus, Ele agia, segundo a vontade de Deus, né, então eu quero, deixar uma lua especial, também, para o, para o Elias, o Elias, ele trabalha no Poço Brasil, lá na minha cidade, né, sempre abastece lá, Elias, um abraço, viu, um abraço para você, para a sua neta, para o seu filho, para a sua, para a sua tia, né, a Olga, um abraço para a tua esposa, para toda a família, viu, estamos juntos aí, meu querido, o Edmundo, gente, ele é lá de, lá de Livramento, Nossa Senhora, o Edmundo, um abraço, viu, ele mandou uma mensagem aí, mandou um alô para nós aqui, rapaz, o Edmundo, gente, eu tive, eu fiquei conhecendo ele, mês passado, né, eu estive lá em Livramento, eu estava lá em Livramento, fazendo a entrega, e ele me descobriu lá, através do vídeo que eu fiz na entrada na cidade, né, chegando lá na cidade, eu fiz um vídeo, aí ele, ele foi lá onde eu estava descarregando, e nós encontramos lá, fiz até um pequeno vídeo lá, né, com ele, coloquei aí, para vocês conhecerem ele, e, aí ontem, aí ele, gente, vou espirrar aqui, tá, perdão aí, porque o ar-condicionado, ele, não deixa eu passar batido, tá, mas com esse calor não tem jeito, tem que usar, né, o dia todo o ar-condicionado, o dia todo, então, meus irmãos, eu quero deixar um abraço especial para o de mundo, lá de, de Bramengo, Nossa Senhora, e para todos lá, que me acompanham, que me seguem, de Bramengo, que são muita gente, tá, muita, ai Jesus, são muita gente que me acompanham lá de Bramengo, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá, nós estamos juntos aí, viu gente, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, valeu Edmundo, um abraço, viu, se quiser dar um mototáxi, lá em Livramento, Nossa Senhora, procura Edmundo, tá, Edmundo, ele, eu tive com ele lá, conversei com ele, é uma excelentíssima pessoa, tá, muito obrigado pelo carinho, viu Edmundo, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo, tá, obrigado por tudo, pela atenção, por tudo, e eu não esqueci de você não, viu Edmundo, um abraço especial para você, que Deus abençoe você, e toda a sua família, viu, e todos os seus amigos, todas as pessoas que te rodeiam, receba aí a graça de Deus, amém, um abraço especial para você, e, eu quero também deixar um abraço especial, para o, Osivaldo Góes, lá de Araci, mas ele mora em São Paulo, um abraço especial para ele, para o Tony, também lá de Araci, nosso cliente, um abraço, tá, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, para o nosso amigo, é, Evaldo Benício, também, um abraço especial para ele, para a Dona Maria Pedrosa, que mora lá em Petrolina, o Evaldo, eu vou passar lá em Petrolina, agora, viu, eu creio que eu vou fazer mais um vídeo lá, tá, Evaldo Benício, mora em São Paulo, gente, gente finíssima também, que Deus abençoe ele, tá, a graça de Deus, o sou, o, o Joe, né, e seu pai, da padaria, lá de Jacareí, um abraço especial para o Joe, né, um abraço especial, o Johnny, né, o Johnny do bar, lá de Irará, o Johnny do bar, lá de Irará, na Bahia, mas porém, mora em América Nova, de São Paulo, o Johnny, a sua filha, seu filho, todos eles se inscreveram no meu canal, um abraço especial, gente, muito obrigado pelo carinho, tá, ele tá sempre assim, gente, vamos aí, deixar o like, vamos se inscrever no canal do Geraldo, Alô Você, muito obrigado, Johnny, muito obrigado, um medo de coração, eu oro a Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida, só a sua intenção aí, Deus já está te abençoando, tá bom, meu irmão, um abraço especial para você, e muito obrigado, viu, tamo juntos aí, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, amém, e, eu quero deixar também um abraço para o José Fildes, o Arilânio, o Maurílio, o João Matias, no Rio de Janeiro, o irmão Antônio, lá de Maricá, no Rio de Janeiro, Antônio Reis de Catu, na Bahia, Tatiana e o Valdo, esposo dela, lá em Salvador, e Deraldo Cardoso, Salvador, que Deus abençoa cada um de vocês, gente, em nome de Jesus, o nosso amigo Fernando, também, lá de Dias Dávila, porém, ele está, ele estava lá em Curitiba, né, está entrando na empresa da carreta lá, ô Fernando, depois você me fala aí, viu, que Deus abençoa você, que está tudo certinho, meu querido, que você seja feliz aí, no seu novo trabalho, e que o Espírito Santo de Deus, esteja contigo aí, te orientando, a caminhar na graça e no poder do Senhor Jesus, amém? Um abraço especial aí, ele que tinha vontade, né, gente, de ser motorista de caminhão, ele conseguiu trabalhar com o caminhão caçamba, lá na Dias Dávila, e agora, Deus abriu as portas para ele na carreta, né, que Deus ilumina ele, que dá sabedoria, e a profissão, seja, que a profissão dele, seja abençoada por Deus, para que ele possa trabalhar com carinho, com amor, e com amor ao próximo, também, em nome de Jesus, amém? Um abraço, viu, Fernando, Deus abençoe, boa sorte para você, tá? Na companhia do Senhor Jesus, e também eu quero deixar um abraço, e para o Bal de Candeias, né, o Bal, um abraço, o senhor, o senhor, o senhor Daíl também, do Ananice, lá em, lá no bairro Tomba, em Feira de Santana, um abraço especial, gente, essa família está com uma casa para vender lá, a casa não é muito boa não, pelo que eles falaram, mas o lote, né, diz que é muito bom, 150 mil, então, se vocês interessaram na casa, manda para mim aí no meu zap, né, 3197522830, que eu vou mandar o telefone deles para vocês, e vocês conversam com eles, tá bom? Vocês que estão interessados em comprar um lote aí, em Feira de Santana, lá no bairro Tomba, pertinho do, 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 pertinho daquela caixa d'água lá, tá? E aí, você que é de Feira aí, já pode ir lá também, no bairro Tomba, né, eu dou o telefone, aí vocês ligam e marcam com ele, para vocês verem lá, o local, tá bom? Um abraço especial aí, que Deus abençoe, e, ele mora atrás do açaí, viu gente, do, do, atrás do açaí, tá? Atrás do, 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 atacadista, açaí, tá bom? Então, eu quero deixar o meu abraço especial, para o pessoal da Hilton, a Dona Anissa, esposa dele, a Maria Clara, sua neta, e o Elcio Carreteiro, seu filho, Deus abençoe, viu meus irmãos? Um abraço, viu? Também eu não posso esquecer, gente, do Zito Cururu, do Zito Cururu, e a Dona Emela, lá em Itabuna, o seu neto, sua filha, que Deus abençoe a cada um deles, em nome de Jesus, e nós estamos juntos aí, Zito Cururu, um abraço especial, para você, viu, meu querido? que Deus possa te abençoar, e poderosamente, e estamos juntos, tá? Porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, amém? Um abraço, viu? Zito Cururu, hoje de manhã, nós estávamos conversando também, né? Gente, é um amigo, olha, eu não conheço pessoalmente, mas me tornei um amigão dele, tá? Uma coisa incrível, uma coisa incrível, mas que Deus está no controle, de todas as coisas, né? Então, Deus abençoa a vida dele, abençoa a Dona Emela, toda a família, em nome de Jesus. Eu quero deixar um alô também, especial para o Masquierme, o Masquierme, gente, ele mora lá no bairro, Cidade Nova, na saída para a Serrinha, lá em Feira de Santana, um abraço especial para ele, um abraço especial também, para o nosso amigo Júlio César, e a tua esposa, né? Um abraço especial lá também, na, lá também na Cidade Nova, né? Bairro Cidade Nova, um abraço especial, meu que Deus abençoa, a cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou dar uma paradinha aqui, vou tomar água, vou no banheiro, né? Estão rodando, Deus, de meio dia e pouco, sem parar, né? Um abraço especial para vocês aí, que Deus abençoa, né? E, e mais tarde eu faço mais um vídeo para vocês, tá bom? Gente, não se esqueça, de se inscrever, de deixar o seu like, e também, deixar o comentário, tá bom? Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe vocês, e, conto com vocês aí, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.